Valeu, meu camarada. Alô, pessoal. Boa noite a todas e todos. Eu peço mil desculpas pela demora. Eu estava me reunindo com o Gerardo Alckmin. Não, mentira. Por isso que eu demorei. Enfim, tive outro compromisso. E acabei me atrasando um pouco. Primeiro, é um prazer estar aqui na Da Vinci. Um prazer e uma honra. Ano passado, a gente ia fazer atividade. Só que aí teve aquele problema das companhias aéreas. Só defende o capitalismo. Quem nunca pegou avião. E aí teve um problema. Não deu para a gente fazer. E estamos aqui, finalmente. Eu espero, inclusive, quando voltar aqui, já ser para lançar o nosso livro. Que eu estou escrevendo devagar, porque tem muita tarefa. Mas eu estou escrevendo. Vai sair em breve. Veja, eu propus ao Daniel o tema. Eu quis fazer, fundamentalmente, um debate de conjuntura. No Brasil de hoje, quem não está um pouco aflito, um pouco apreensivo com os destinos do país, o futuro do país, está vivendo meio que no mundo da lua. Está vivendo em outra dimensão, em outra galáxia. É impossível não se questionar para onde o nosso Brasil está indo. A gente tem um cenário político e econômico que até dispensa muitas apresentações. A gente tem o maior desemprego da história brasileira. Nunca antes na história desse país, como diria Lula, a gente teve tanto desemprego. Tem uma fome que é recorde. Mais de 100 mil brasileiros estão em situação de fome moderada ou grave. A gente tem uma situação que acabou de passar por um brutal genocídio de mais de 600 mil brasileiros mortos durante a pandemia do Covid-19. que, objetivamente, o Covid-19 foi usado como arma biológica contra o povo brasileiro. Foi isso que aconteceu. Foi uma tentativa de extermínio em massa. E se a gente aqui está vivo, a gente está vivo dentro das coisas por causa de sorte. Porque chegou uma época em que estavam morrendo 3 mil, 4 mil brasileiros por dia. E quem não morreu, e aí quem acredita em coisas místicas, espirituais, ou foi por bênção de Deus, de Xangô, de Alá, ou foi por sorte. Porque é isso. Foi um processo assustador. Brasil e Estados Unidos disputando a cabeça para ver quem morria. Mais gente. Sem falar várias outras expressões que a gente está vivendo. Até coisas que são menos visíveis. Por exemplo, o Brasil, por muitos anos, foi referência em determinadas políticas, como, por exemplo, a política de prevenção ao HIV AIDS. Isso foi desmontado durante o governo Bolsonaro. Várias políticas... A própria política de vacinação, né? A gente voltou a ter sarampo. A gente voltou a ter umas paradas que tinha sido extinta há 10, 15 anos, porque a política de vacinação minimamente funcionava e não tem mais. E fora diversas expressões de violência cotidiana que a classe trabalhadora sofre. Eu estava ontem perguntando quanto está o preço da barca aqui. Primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro, em 2015, eu fui lá para Niterói, para a UF, foi o Congresso da UJC, no Pré de Economia, eu peguei a barca, eu fiquei assustado com o preço. em 2015. Tá ligado? Aí a galera estava falando lá, meu irmão, se juntar a passagem de um ano dessa barca, dá para comprar uma barca. Tão caro que está esse negócio. Então, aumento brutal do custo de vida, a inflação de alimentos, numa média de 10% ao ano, sabe? Aumento dos combustíveis, aumento da violência policial, um certo bafo fascista, irracionalista, que permeia tudo. O Lula, depois de três meses falando besteira, o Lula faz uma fala certa sobre a questão do aborto, aí aparece gente de esquerda dizendo que ele não tinha que falar, que é a política do mistério, se vocês já repararam isso, tem uma galera de esquerda que é a política do mistério, que é assim, a gente defende a pauta, mas a gente não pode falar da pauta, a gente não pode debater, a gente não pode nada, que um dia, com a graça de Deus, não se sabe como, a gente vai ter força para provar. Não, então a gente é a favor da descriminalização do aborto, porque é o direito do corpo da mulher, e isso é uma pauta fundamental para ter emancipatório, mas não pode falar. Aí fica esperando, um dia vem. Pois bem, e nessa conjuntura, é inevitável a gente pensar nos caminhos de curto prazo para como derrotar o bolsonarismo, porque veja, o que está em prioridade nesse ano, nesse 2022, é a derrota política e eleitoral, e notem que eu falei primeiro a palavra política, isso é importante, política e eleitoral do bolsonarismo, dentro de uma estratégia de longo prazo de luta pela Revolução Brasileira, porque eu, enquanto comunista, acho que a luta pela Revolução Brasileira se coloca todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Só que, claro, que nessa luta pela Revolução Brasileira, a gente tem objetivos táticos imediatos. Nesse momento, o objetivo imediato é derrotar o bolsonarismo, do ponto de vista político e eleitoral. Só que aí, para derrotar o bolsonarismo, a gente tem que primeiro entender o que é o fenômeno. Eu costumo falar de maneira didática que o bolsonarismo é um encontro de quatro fenômenos fundamentais da sociedade brasileira. Primeiro, e é o fundamental, o núcleo de tudo, o ultraliberalismo econômico. O bolsonarismo, ele é um veículo político e moral para aplicar, com a legitimidade das urnas, a despeito de todos os problemas daquele processo eleitoral de 2018, para aplicar um programa ultra neoliberal que nunca ganhava eleição no Brasil. Eu estava assistindo, o Roda Viva é de 2006. E aí, naquela época, o Lula e o Alckmin não eram amigos. Foi a outra época. E aí, o repórter pergunta ao Lula, o repórter lembra a campanha que o PT sofreu de difamação na eleição de 89, que diziam que o PT sequestrava a gente, que o PT invadia a cara dos outros, que se o PT ganhasse a eleição, 800 empresários iam fugir do Brasil e por aí vai. Aí, o repórter lembra isso e pergunta se o que o PT estava fazendo com o Alckmin não era semelhante. O que o PT estava fazendo? Ele estava usando uma propaganda eleitoral, televisiva, dizendo que se o Alckmin ganhasse, ele ia privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras, privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Caixa e por aí vai. E que ia voltar às políticas de privatização da RFHC. E aí, veja, esse tipo de propaganda eleitoral em 2016, em 2002, em 2010, em 2012, em 2014, fazia efeito. Vamos lembrar que Marina, que chegou a... está próxima de ir para o segundo turno em 2014, Marina não foi para o segundo turno em 2014, porque na época o João Santana, que o João Santana agora parece que está falhando com o Ciro, mas na época o João Santana, quando ele estava no auge do negócio, ele fez uma campanha dizendo que a Marina era neoliberal, que a Marina ia privatizar tudo e até a autonomia do Banco Central e a Marina perdeu. Então, esse programa ultra neoliberal de não, vamos privatizar as estatais, vamos desmontar os bancos, vamos desregulamentar tudo, vamos acabar com o direito trabalhista, vamos colocar a autonomia do Banco Central, vamos congelar tudo, esse programa ele perdeu seguidamente as eleições no plano nacional. E aí, com o golpe de 2016, se monta um governo sem a legitimidade das urnas, porque ninguém que votou em Dilma em 2014 votou em Dilma porque o vice era Temer. Vamos lá, caralho, Temer, porra, vice, vou votar na Dilma. Isso não aconteceu. Foi um governo impopular que foi formado para isso. O Temer nunca pensou em disputar uma reeleição. A função do Temer era ser um mandato tampão que ia operar uma política extremamente antipopular para depois ver a continuidade dessa política via as urnas, que essa continuidade foi o Bolsonaro, a gente sabe. E aí, esse programa ultraliberal e impopular se radicaliza com o golpe em 2016 e com o bolsonarismo. Ele é o centro da coisa. Eu costumo falar que a partir de 2014 começou uma ofensiva burguesa no Brasil. A burguesia por uma série de motivos que não vai dar para falar aqui, senão eu realmente falaria três horas. Mas a gente pode entrar nisso nas perguntas. A partir de 2014 a burguesia brasileira desistiu de qualquer política de conciliação de classes. Então, se antes tinha uma situação política e econômica no Brasil que os ricos ganhavam muito, mas os pobres ganhavam um pouquinho, isso acabou a partir de 2014. E aí, tanto é assim que acho que uma expressão visível disso é que em 2018 Bolsonaro já era fascista, Bolsonaro já defendia a tortura, Bolsonaro já era misógino, Bolsonaro já dava declarações horríveis sobre indígena, sobre quilombola, sobre negros e negras e por aí vai, mas todo mundo que apoiou Bolsonaro apoiou na ideia do Paulo Guedes. Inclusive, toda solidariedade à Miriam Leitão pelo comentário horroroso, nojento e odioso que o Eduardo Bolsonaro fez. Mas a própria Miriam Leitão apoiou o Bolsonaro em 2018 falando do Paulo Guedes. O Paulo Guedes estava lá e que era uma grande oportunidade para o Brasil ter um governo pro mercado, um governo amigo do empresariado, dos negócios e por aí vai. Luciano Huck falou a mesma coisa. Sabe, um bocadinho de apresentador, de artista, de jornalista, e por aí vai. Então veja, a desculpa geral era que Paulo Guedes ia estar lá porque Paulo Guedes ia estar lá. Vamos apoiar Bolsonaro. Então é ultra-liberalismo econômico. O bolsonarismo, eu não gosto desse termo cortina de fumaça. Desde que Bolsonaro ganhou, inclusive, até escrevi um texto batendo nessa ideia que tudo é cortina de fumaça. Mas é como se o bolsonarismo fosse uma espécie de distração. Ele é uma contra-revolução conservadora e reacionária no plano cultural, educacional e dos costumes que tem seu objetivo, não é que é só uma distração, mas serve para distrair do programa econômico que está sendo colocado, aplicado, empurrado, guela abaixo do povo trabalhador desse país. Então o primeiro ponto é o ultra-liberalismo econômico. O segundo ponto fundamental é o lavajatismo. Mas veja, o lavajatismo não é só o discurso moralista e abstrato de que o problema fundamental do Brasil é a corrupção e só é corrupto quem é de esquerda. O lavajatismo é um pouco mais do que isso. Ele é a ideia de cada vez mais usar os instrumentos jurídicos, do judiciário, como forma de conduzir a política considerando que dos poderes do Estado burguês o judiciário é o mais autoritário e mais democrático. Porque querendo ou não, a gente vota nesse bando de lixo que está no Congresso, salvo as exceções, evidentemente. Querendo ou não, a gente ainda vota nesse povo aí que está nas prefeituras, no governo do Estado e que está na presidência. Bem ou mal, tem um processozinho ali eleitoral, tem um debate, tem a possibilidade de volta e meia aqui dar uma beliscada, ganhar alguém que eles não esperavam e por aí vai. O Boulos, ano passado não, o Boulos na eleição de 2020 foi para o segundo turno, ninguém esperava. Bem ou mal, tem uma chance de dar um susto. Opa, surpresa! No processo eleitoral, no legislativo e no executivo. No judiciário, não. É um bando de playboy, filho de juiz, filho de promotor, que é quase que uma reprodução hereditária da coisa, né? Inclusive, do ponto de vista sociológico, acho que a gente, para analisar o judiciário brasileiro, a gente precisa usar o conceito de casta do Max Weber. Sobre muitos aspectos, né? Saiu, inclusive, uma reportagem naquele site de notícias do Nexus que mostra a origem familiar dos procuradores de Curitiba, da Lava Jato. e mei-mão, é tudinho, filho, neto, sobrinho, bisneto, de juiz, de desembargador, de promotor, lalala, a quarta, quinta geração de familiares do judiciário, né? Processo de reprodução. Então, a ideia é de usar cada vez mais o judiciário para distorcer o processo político e eleitoral e criminalizar, a partir de interpretações criativas da legislação burguesa, os adversários políticos. E o Lava Jatismo segue, inclusive, a despeito da baixa da Lava Jato. Então, essa ideia de colocar uma agenda moralista, uma agenda anticorrupção em abstrato e de usar todos os instrumentos jurídicos para ir distorcendo o processo político e perseguindo adversários que algumas pessoas chamam de lawfare. Eu não gosto desse termo porque, primeiro que eu não gosto de ficar chamando as coisas em inglês, eu não entendo porra nenhuma e eu acho que não precisa disso. É um processo de tentar fechar cada vez mais espaços democráticos burgueses, mobilizando de maneira cada vez mais oportunista o aparato judiciário. Tem o Lava Jatismo. Tem o segundo elemento que é fundamental que está, aliás, que é parte do segundo elemento junto com o Lava Jatismo que é também a ascensão do partido fardado. São dois processos imbricados, juntos, conectados. O presente Lula teve a genial ideia de pegar um bocado de milico reacionário desocupado e mandar para o Haiti para ficar sob as ordens diretas do governo dos Estados Unidos. Foi uma ideia genial, né? O que podia dar errado? O que podia dar errado? O Lula gosta de brincar que quando ele ganhou a eleição, o Bush ligou para ele para chamar ele para participar da guerra do Iraque ele falou que a guerra dele é guerra contra a fome. É mentira, ele respondeu não, minha guerra é no Haiti. Aí foi e mandou as forças brasileiras para o Haiti. Aí botou um bocado de milico reacionário com saudade da ditadura militar que estava mais ou menos encostado e botou para o Haiti para ficar em contato direto com as forças armadas estadunidenses e com certeza com serviços de inteligência estadunidense que cooptaram um bando de militares que voltaram do Haiti já usando o Rio de Janeiro inclusive como laboratório para aplicar políticas de segurança e militarização do território aplicadas no Haiti no Rio de Janeiro e no governo do PT foi antes do golpe porque vamos lembrar na época do golpe se surgiu um discurso que parece que antes do golpe ninguém morria no Brasil a polícia não matava ninguém o caveirão não existia parece que não existia o PP parece que não existia aquele mandato de busca e apreensão coletiva contra o Morro do Alemão em que os 200 mil moradores foram considerados suspeitos até que se prove ao contrário e todo mundo podia ter a casa invadida essa aberração jurídica que a gente nunca viu isso uma ordem jurídica de busca e apreensão coletiva para todo o Morro não é para uma casa X, Y é coletiva para todo o Morro está de exceção burguês e aí esse milico decide voltar para o primeiro plano da política participaram diretamente do golpe está mais do que revelado e comprovado o Michel Temer inclusive falou que antes do golpe o exército foi consultado se dava apoio ao golpe e o general Vilas Boas que hoje em dia ninguém lembra mas tinha um povo que chamava o Vilas Boas de um general democrático um general legalista eu lembro disso lembro gente que escrevia se vocês irem inclusive no site da Carta Capital tem gente de esquerda que garante que o Vilas Boas era democrático está lá ainda e aí os militares foram consultados sobre o golpe já no governo Temer assumiram um papel importantíssimo o processo de militarização aliás intensificação da militarização do Estado Brasileiro começa no governo Temer aquele general Echegon tem um papel central no governo Temer teve a intervenção militar no Rio de Janeiro do general Braga Neto que dizem as más línguas as fofocas que circulam pelos quartéis o general Braga Neto tem um dossiê com todos os postos de Bolsonaro que ele recolheu enquanto estava comandando a intervenção aqui no Rio de Janeiro e o Braga Neto vai ser vice do Bolsonaro coincidências ou não então esses militares que estavam em ascensão durante o governo Temer consolidam mais ainda um processo de militarização brutal da República Burguesa com mais de 6 mil funcionários inclusive tem tanto milico tanto milico tanto milico no governo que tem até uma polêmica entre os pesquisadores sobre o número total de militares tá difícil de calcular tem pesquisadores que falam que são mais de 6 mil tem pesquisadores que falam mais de 7 mil tem pesquisadores que falam mais de 8 mil não existe um consenso sobre o número total de milicos que tem hoje ocupando o aparato governativo federal no primeiro segundo terceiro quarto quinto escalão tá ligado tipo assim o nível que tá a coisa e aí claro o governo Bolsonaro né enfim transparência governativa não existe nenhuma maquia dado coloca lá 100 anos de sigilo pra ser liberado as coisas então é mais difícil mas é tanto milico que os pesquisadores não conseguem precisar quantos militares tem hoje no governo aqui eu abro um parêntese é um problema em si ter militar no governo não nada contra militar em si gosto muito inclusive de alguns Hugo Chávez Tomás Sankara e por aí vai o problema é que a gente só tá falando de militar reacionário liberal serviçal dos Estados Unidos golpista imbecil e tudo mais que você possa imaginar né a gente não tá falando de um militar qualquer a gente tá falando dos militares brasileiros em particular o chamado grupo haitiano porque inclusive vocês já ouviram esse termo boa parte dos militares que estão no primeiro plano do governo Bolsonaro estavam no Haiti aí são chamados de grupo haitiano então o pessoal que o Lula mandou lá o Lula só o Samori mandou lá passear no Haiti uma missão de paz no Haiti boa parte desse pessoal que tá hoje com o Bolsonaro veio de lá Tassísio Freitas que vai secando pra governo São Paulo o General Heleno o General Heleno foi tirado do Haiti porque matou tanta gente foi um bagulho tão brutal que o governo brasileiro mandou ele voltar sem ser punido é claro né porque aqui é o país da conciliação ninguém é punido só nós e aí tem essa ascensão do partido militar que assumiu um primeiro plano e aí veja esse partido militar defende o mesmo programa do liberalismo econômico viu quando o Bolsonaro ganhou tinha um debate uma dúvida se existia uma ala nacionalista nas forças armadas eu lembro que eu participei de várias entrevistas vários debates aqui no Rio de Janeiro eu falei muito sobre isso no Faixa Livre programa de rádio histórico e aí existe essa coisa de procurar existe uma ala nacionalista no exército ou é todo mundo liberal veja o termo ala significa um grupo organizado exercendo alguma influência política alguma ação política existem militares que são nacionalistas democráticos socialistas comunistas não tenho dúvida tem até uns que falam comigo escondido no Instagram vem pedir uma litera mentira mentira tem não tem tá ligado mas assim não existe ala enquanto um grupo atuando e exercendo influência política é diferente de 64 que você tinha abertamente uma ala nacionalista democrática com muita influência dos comunistas e do PCB você tinha um ala liberal inclusive curiosidade histórica o pai do FHC era um general importante da ala democrática e nacionalista e teve um papel importante na criação da Petrobras e o filho foi aquilo não tem um filho e aí aliado a esse elemento da militarização da república burguesa da ascensão do partido fardado e do lavajotismo a gente tem um terceiro elemento fundamental prometo que vai acabar é só quatro que é o fortalecimento do latifúndio e do próprio papel da renda da terra na economia brasileira porque assim quando a gente fala latifúndio não pensem só por exemplo na produção de soja ou de pecuária por exemplo o papel da mineração é central a economia brasileira vem passando por um papel de reprimarização de redução da complexidade produtiva dessa economia e cada vez mais você tem um processo de acumulação capitalista centrado nessa chamada produção de commodities e esse setor que historicamente é ultra-reacionário desde sempre o latifúndio brasileiro é o que tem de mais reacionário nesse país esse setor cresceu muito durante o período petista muito de maneira assustadora porque o Lula o Guido Mantega e a equipe econômica tiveram uma ideia genial qual é a ideia genial que eles tiveram? assim o preço da soja está nas alturas o preço da laranja está nas alturas o preço do minério de ferro está nas alturas o preço do petróleo bruto está nas alturas porque a China está comprando tudo a China é o pac-man do mundo ela está comprando tudo consumindo tudo aí o preço disparou o que a gente faz? o preço disparou a gente vai aumentar por acaso a tributação sobre esses setores para assimilar essa renda e a partir daí intensificar uma complexidade produtiva da economia para depender cada vez menos da soja da pecuária da mineração claro que não a gente vai deixar esses setores isentos de impostos a gente vai dar mais crédito a gente vai dar mais isenção fiscal esses caras não vão pagar imposto vão entubar todo o dinheiro então no Brasil propriedade latifundiária por exemplo quase não paga imposto territorial propriedade latifundiária tem isenção de imposto a partir da lei candi para exportar no Brasil não tem imposto sobre importação aliás exportação de combustível então uma multinacional da vida uma shell pode vir aqui tomar um poço de petróleo desse que é entregue de graça para algum entreguista e exportar e não paga imposto e a mesma coisa serve para mineração então assim resolveram para fazer graça com o agronegócio resolveram deixar os setores nadando em dinheiro e aí não isso é positivo para a economia brasileira porque está intensificando a entrada de dólares está melhorando a balança comercial a gente está fazendo reservas cambiais muito fortes o que é verdade fez uma quantidade significativa de reservas cambiais por um tempo ajudou a equilibrar a balança comercial só que todo o poder econômico no capitalismo vira poder político em paralelo a isso esse bando de reacionário maldito encheu a burra de dinheiro foi aumentando a bancada no congresso nacional foi ampliando sua influência sobre governadores sobre prefeitos sobre assembleias relativas estaduais sobre câmeras municipais sobre a mídia de maneira mais geral sobre a própria cultura gente o que é essa explosão do sertanejo universitário inclusive eu quero fazer um parêntese aqui certa feita eu dei uma entrevista falando sobre a relação entre crescimento do latifúndio e crescimento da música sertaneja fui triturado me chamaram de elitista me chamaram vai ler um livro é intelectual não sei o que não proibi ninguém de ouvir o sertanejo eu só falei que a expansão do sertanejo está diretamente ligada à expansão do latifúndio pouco tempo depois a empresária da Anitta falou a mesma coisa eu tive minha alma lavada pela empresária da Anitta chupa vem vendo aí pronto parêntese fechado e essa expansão do latifúndio passa também por um processo de militarização do campo veja no Brasil o monopólio privado aliás o monopólio público da violência socialmente aceita a definição clássica de estado do Max Weber que o estado concentra o monopólio da violência nunca foi verdade historicamente o campo brasileiro que você mais tem são capangas armadas gente armada que não é incomodada por ministério público não é incomodada por polícia federal não é incomodada por ninguém isso se ampliou nos últimos anos e aí veja é falsa essa ideia que existe um agronegócio profissional do bem sério bonzinho e existe o agronegócio do mal que é o madeireiro e não sei o que é claro que a empresa do Blairo Maggi que é o maior é o segundo maior exportador de soja do Brasil claro que o Blairo Maggi não está numa fazenda com uma pistola no meio da cintura né gente o cara é um mega empresário é óbvio mas quando você vai pegar por exemplo as fiscalizações do antigo Ministério do Trabalho quando ele pegava a casa de trabalho escravo ele pegava a casa de trabalho escravo nas grandes exportadoras de soja de laranja nas grandes pecuárias e por aí vai então a conjuntura brasileira com essa força cada vez mais reacionária no plano cultural essa paralisação total da reforma agrária que começou já no governo Dilma vamos lembrar que o governo Dilma desapropriou menos terras que o governo FHC está diretamente ligado a essa conjuntura tanto é assim que o primeiro setor da burguesia brasileira a apoiar Bolsonaro foi o latifúndio quando a gente para para analisar 2018 a gente vai ver que até mais ou menos junho de 2018 boa parte da burguesia brasileira ainda apostava na decolagem do agora camarada Bolchevique Geraldo Alckmin não era Bolsonaro o candidato preferencial da burguesia mas já 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 em abril maio boa parte do latifúndio representado como é o nome daquele bicho porra que é irmão do bicho do novo é foda Luiz Felipe Dávila não Luiz Felipe Dávila eu acho que é o candidato enfim é um miserável desse aí família Dávila que é representante de uma associação do agronegócio já tinha declarado apoio a Bolsonaro em maio e abril então antes da burguesia em massa desistir do picolé de chuchu aquele homem carismático simpático e ir pro Bolsonaro o latifúndio já tinha abraçado o Bolsonaro claro existem algumas questões ali o grupo da Cátia Abreu não tinha ainda abraçado não sei o que por aí vai mas assim o primeiro setor da burguesia brasileira a abraçar o Bolsonaro foi o latifúndio e por último que diz respeito diretamente a contra-revolução cultural educacional e nos costumes que representam o bolsonarismo a gente tem um fundamentalismo religioso e aí vejam gente sendo muito concreto aqui quando a gente fala de fundamentalismo religioso o Brasil tem um fenômeno que é uma dispersão gigantesca de igrejas evangélicas e denominações tem mais igreja evangélica que corrente dentro do PT e do PSOL tá ligado? é difícil você mapear todo mundo e a característica geral das igrejas evangélicas das correntes neopentecostais é ser correntes pequenas seriam correntes locais então você tem uma certa congregação que é ali uma congregação de Pernambuco que reúne dez igrejas que só existem em Pernambuco e não existem na Bahia aí você tem outra congregação que é lá do sertão de Pernambuco que pega ali Petrolina Salgueiro e tem cinco igrejas e por aí vai claro que frente a essa massa de pequenas igrejas pequenas congregações pequenas denominações você tem os grandes tubarões da fé que é o povo né do Silas Malafaia que é o povo da Igreja Universal do Reino de Deus do Edir Macedo do R.R. Soares da Mundial do Valdomiro Santiago e máfia fora inclusive só abrindo um parêntese que é importante lá em Recife na eleição de 2020 o João Campos ele foi apoiado pelo Silas Malafaia no segundo turno da eleição contra Marília Raiz Silas Malafaia inclusive gravou o videozinho pedindo voto pro João Campos com o discurso PT nunca mais porque o slogan do João Campos na campanha em 2020 era PT nunca mais o João Campos essa alma cebosa semana passada anunciou um edital para financiar 150 vagas em comunidades terapêuticas para pessoas com problemas com álcool e outras drogas um absurdo do ponto de vista da política de saúde mental no Brasil especialmente considerando o histórico da reforma antimanicomial um absurdo do ponto de vista da defesa do SUS de uma saúde pública um absurdo frente ao histórico que Pernambuco tem que é do programa Atitude que é um dos programas mais avançados do Brasil no tratamento de pessoas com problemas com álcool e outras drogas que é um dos poucos programas que a gente tem que é baseado no paradigma não abstencionista mas no paradigma de redução de danos tratamento humanizado acesso completo a uma rede de serviço e por aí vai é o João Campos que por acaso namorado da Tabata Amaral aí vem o anticristo ele é foda isso está sendo gravado ainda mais eu vou ser processado ele foi e está trazendo as comunidades terapêuticas para o centro da política de combate a pessoas com problemas a álcool e outras drogas que é um problema gigantesco porque as comunidades terapêuticas estão avançando nisso no Brasil inteiro com conivência claro do governo Bolsonaro mas dos governos estaduais também inclusive essas porcarias que a gente chama de governo progressista porque lá em Pernambuco João Campos é do PSB que agora segundo meu amigo presidente do PSOL Juliano Medeiros é um partido de esquerda e a vice é a Isabela de Roldão do PDT enfim voltando então esse fundamentalismo religioso que atua na dinâmica empresarial tanto é assim que eu gosto de chamar de burguesia da fé porque veja são empresas funcionam numa lógica de empresas funcionam numa lógica de maximização do lucro e de atuar para transformar esse poder econômico em poder político num processo de retroalimentação e aí sem querer ser chato mas assim sem querer insistir vocês já ouviram falar do sargento pastor Isidório pronto essa figura icônica essa figura tem um vídeo que é aquele vídeo que a Samia está rindo atrás que o cara fala assim alguém precisa dialogar com o presidente Bolsonaro e eu vim da Bahia sou conhecido como doido e nada melhor do que um doido para dialogar com outro doido a Samia aparece atrás rindo esse sargento pastor Isidório é dono de uma comunidade terapeuta que é lá em Salvador e desde que o governo Rui Costa assumiu na Bahia a comunidade terapeuta que é o instituto lá do sargento pastor Isidório recebeu 50 milhões de reais de repasse 50 milhões veja não é 50 mil não é 5 mil não é 50 sabe é 50 milhões esse fundamentalismo religioso ele se ele cresce ele se amplia sobre todas as formas com a conivência de todos os governos alguém fala assim ah Jones mas precisa se aliar o sargento pastor Isidório porque na eleição de 2018 ele foi o candidato mais votado a deputado federal da Bahia porra se eu receber 50 milhões eu também teria voto pra caralho imagina eu com 50 milhões pra fazer a campanha lá em Pernambuco propaganda pra caralho a gente ia distribuir camisa a gente ia distribuir o manifesto comunista ia ter foto também em todo lugar a gente ganhava eleição porra 50 milhões tá ligado é claro que o cara vai ter muito voto sabe esses quatro elementos que vocês nem lembram mais qual é mas só relembrando o ultraliberalismo econômico o lavajatismo o partido fardado a expansão do latifúdio e o fundamentalismo religioso eles se encontram pra formar o bolsonarismo que é claro agrega uma outra série de interesses tem aí um papel central o imperialismo estadunidense tem aí um papel central o interesse das grandes empresas do varejo nesse momento no Brasil tá acontecendo uma grande transformação no varejo brasileiro que as pequenas e médias empresas estão fechando em massa e as grandes empresas estão todas incorporando ela e aumentando a sua escala é o caso do atacadão é o caso do grupo riachoeiro daquele Ricardo Rocha e por aí vai todos amalgamados mas tem esses quatro núcleos se eu estiver certo se o bolsonarismo foi isso mesmo aí a gente entra num debate sobre o que é derrotar Bolsonaro porque veja é claro que eu quero derrotar Bolsonaro e eu quero Bolsonaro preso com o devido processo legal que eu sou um cara não é, Emiliano? eu sou um cara legalista não é mentira não posso nem falar o que eu quero não que outro dia desse um coronel aqui da Maria me processou foi uma representação contra mim no STF dizendo que eu faço fala violenta eu e aí eu quero Bolsonaro preso de acordo com o devido processo legal só que a gente precisa debater o que é derrotar Bolsonaro Bolsonaro concretamente porque veja essa galera ela é muito esperta a gente que é otário porque eles ganharam o governo com o golpe o que foi que eles fizeram eles empurraram logo uma PEC da morte que congela por 20 anos o investimento em saúde educação cultura na ideia de que meu irmão não importa quem é o próximo presidente o governo é neoliberal porque eles empurraram uma mudança constitucional que nega a capacidade do voto decidir se a gente quer uma expansão ou não do gasto público aí em seguida os caras vão lá e empurram a autonomia do Banco Central que é para o presidente da república não escolher mais a uma cebola que vai ser presidente do Banco Central ou seja a política monetária fica amarrada nas mãos do mercado dos banqueiros do sistema financeiro e por aí vai aí em seguida os caras fazem uma contra-reforma trabalhista uma contra-reforma da previdência fazem um conjunto de modificações gigantescas de tal forma que você cria uma estrutura de governança neoliberal que não importa se o presidente é Jair de Manoel se o presidente é Zemeliano não importa o governo é neoliberal porque ele está amarrado de tal forma que você não consegue nem sequer fazer uma política desenvolvimentista eles estão acelerando a privatização da Petrobras que está sendo paulatinamente fatiada e desmontada e a privatização da Eletrobras é justamente porque a Petrobras e a Eletrobras enquanto empresas estatais do setor da energia que tem um nível de lucratividade muito alto elas tem capacidade de pautar por exemplo uma política de geração de empregos e uma política de investimento para criar efeito em cadeia de uma maneira bem simples e básica são empresas que tem capacidade de mudar a política econômica se o setor privado tiver por exemplo uma dinâmica de pouco investimento a Petrobras junto com a Eletrobras pode injetar bilhões na economia puxando os investimentos e puxando a geração do emprego que foi inclusive o que o governo Lula fez especialmente segundo o governo Lula segundo o governo Lula quando veio a crise capitalista de 2008 que Lula falou que era uma marolinha que a Mireille então ficou puta da vida o que o governo fez acelerou o investimento na construção civil via Minha Casa Minha Vida e via PAC e botou a Petrobras para assaltar burra de dinheiro construir refinaria para caralho construir estaleiro e contrabalanceou a crise pelo menos por um tempo no Brasil mantendo os níveis de emprego a ideia é não poder mais fazer isso o que os caras estão fazendo nesse momento é impedir que Keynes entre no Brasil não é nem Marx é Keynes sabe aquela coisa do keynesianismo porra vem uma crise a economia está embaixo e o Estado entra investindo é para não deixar fazer isso se isso é verdade quando a gente fala em derrotar Bolsonaro isso tem algumas premissas derrotar o bolsonarismo isso tem algumas premissas claro é derrotar ele eleitoralmente por suposto é isso massa só que tem algumas premissas é derrotar ele eleitoralmente criando um debate público nacional e criando uma dinâmica de massas de repúdio total e absoluto ao ultraliberalismo e criando um tipo de debate na sociedade um tipo de movimento na sociedade em direção a refogação de todas as contrarreformas e privatizações premissa número 1 porque se a gente por exemplo derrota eleitoralmente o Bolsonaro e mantém o teto de gastos o Paulo Guedes está no governo ainda mesmo sem estar no governo tá ligado? Paulo Guedes é governo mesmo sem estar no governo a outra premissa é que a gente passe a limpo o que foi o processo da Lava Jato e o que foi o genocídio brasileiro não perdoando Sérgio Moro e Companhia Limitada e os milicos eu tô aqui no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro provavelmente foi o estado do Brasil mais prejudicado por esse processo aberto com a Lava Jato a quantidade de empregos que foram destruídos aqui absurdo há que se passar limpo o que foi a Lava Jato e a colaboração deles ilegal com o Departamento de Estado dos Estados Unidos que se os caras fizessem-se nos Estados Unidos eles eram presos e condenados à morte você sabe né se o Deltan o que o Moro fizeram no Brasil se eles fizessem nos Estados Unidos por exemplo em aliança com a China eles eram presos e condenados à morte por traição à pátria né é isso objetivamente e esse próprio processo de genocídio brasileiro porque veja gente quase ninguém mais fala viu as pessoas esqueceram que quando Pazuello entrou no Ministério da Saúde tinha 15 mil mortos no Brasil quando ele saiu tinha mais 300 mil mortos o escândalo da Prevent Senel ninguém fala mais o que fizeram em Manaus ninguém fala mais tá ligado se criou um pacto entre a mídia burguesa os setores do sistema político dominante em que os milicos saíram de atenção então pode reparar puxem pela memória nos últimos meses quando foi que vocês ouviram notícia falando dos militares não ouviu chegou aquele momento da CPI que os militares estavam sendo muito acossados pelo que as merdas que o Pazuello estava fazendo aí teve aquela confusão se podia se não podia falar dos milicos que o senador não é aquele senador do Amazonas rapaz o Omar Aziz o Omar Aziz falou mal do general dizendo que tinha vergonha que ele era uma farda aí outros milicos ficaram putos aí soltaram uma nota ameaçando o Omar Aziz e o Senado o Omar Aziz arregou pediu desculpa falou não estou falando mal de todos os militares estou falando mal de alguns depois daquilo ali se costurou claramente um acordo que os militares simplesmente saíram do noticiário e não só os militares né gente veja está se costurando uma dinâmica em não punir ninguém não passar a limpo que foi o genocídio brasileiro mal e mal e talvez quem sabe punir a família Bolsonaro e olhe lá porque já já alguém faz aliança com o Eduardo Bolsonaro e diz que é necessário e que é a grande política é questão de tempo tá ligado? se criou uma dinâmica aqui ninguém foi responsável pelo bolsonarismo e eu não falo da dona Maria nem do seu Zé sabe trabalhador eu estou falando da galera do PSDB do DEM que agora é o Nenhum Brasil do PSL dessa turma junto com o empresariado junto com a Fiesp porra saiu uma matéria agora mostrando que a CNI Confederação Nacional da Indústria estava apoiando o Bolsonaro para ser embaixada do Brasil no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro é foda nos Estados Unidos tá ligado? cúmulo do absurdo a CNI estava lá então assim se a gente não passa esse período a limpo se a gente não cria finalmente pela primeira vez na história desse país uma política de memória porque assim quando acabou a escravidão o Rui Barbosa mandou queimar os documentos e criou uma política que é daqui pra frente a gente não olha mais pra trás quando acabou o Estado Novo de novo uma política que é daqui pra frente a gente não olha pra trás ninguém foi punido pelas torturas do Estado Novo o Filinto Miller que era o Carrasco do jeito de o Vargas morreu de velho e vamos daqui pra frente aí vem a ditadura militar aí de novo anistia ampla geral irrestrita pra todo mundo e Brilhante Ustra morreu de velho aí a gente aqui passou a vida não sei vocês eu tenho 32 anos eu sei não parece mas já é 32 e aí eu passei no começo da minha militância inteira ouvindo a gente falar como se fosse um mantra o Brasil é o único país da América do Sul que não puniu os torturadores o Brasil é o único país da América do Sul que não teve uma política de memória é por isso que o Brasil ainda tem tanta violência é por isso que o Brasil ainda tem tanta tortura as consequências do Brasil não ter punido os torturadores olha a Argentina que foda que massa olha o Chile muito legal olha o Uruguai papapá foi ou não foi a gente passou anos repetindo isso todo mundo aqui que já fez movimento estudantil movimento sindical que já foi no espaço de esquerda ouviu essa conversa não é isso? agora a gente tá fazendo de novo a gente tá fazendo de novo nesse momento se prepara se articula uma nova anistia ampla geral e restrita em que ninguém é responsável por Bolsonaro só Bolsonaro e a família mais ninguém mais ninguém e aí isso entra também o camarada Alckmin que também era outro teve um papel central na vitória do bolsonarismo em todo esse momento político que o país vive o PSDB como um todo e agora eles são democratas todo mundo é democrata então esse é o segundo elemento veja se a gente não passa limpo o que foi o lavajatismo e o que foi a participação dos militares no golpe de 2016 no governo Bolsonaro como um todo e particularmente no genocídio brasileiro a gente tá deixando um caminho aberto para acontecer de novo em outra conjuntura um processo de protagonismo político dos militares que nem sequer foi derrotado esse protagonismo político agora a gente ainda tem que derrotar e vai deixar o caminho aberto para outro e por último camaradas mas não menos importante o processo de enfrentamento ao bolsonarismo passa e é claro que isso é um trabalho de longo prazo mas passa por enfrentar essa contra-revolução cultural educacional por aí vai e a sua base material veja é um pouco desesperador eu tenho uma mania feia de ficar vendo debates eleitorais antigos em entrevistas eleitorais eu afirmo sem medo de errar que eu já assisti todos os debates eleitorais e entrevistas eleitorais dos candidatos da eleição presidencial de 89 para cá que existem no youtube que alguns não existem e aí até 2014 todos os candidatos e candidatas até os de direita prometiam reforma agrária todos 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 Serra em 2002 falava que ia fazer reforma agrária que a reforma agrária no Brasil era necessária José Serra claro ele falava contra MST ele dizia que era contra invasão de terra que tinha que ser reforma agrária na ordem pipipi esse negócio todinho mas Serra prometia Alckmin prometia na campanha de 2014 Eduardo Campos e Aécio Neves prometiam reforma agrária tá ligado? era uma pauta tão forte na sociedade brasileira que até os candidatos da direita tinham que fazer uma gracinha é claro que Aécio Neves nem ia fazer reforma agrária se ganhasse óbvio tá ligado? mas reforma agrária era tipo educação todo mundo promete que vai investir em educação e melhorar a educação porque é um consenso social ainda que abstrato a importância da educação e não dá pra um candidato por exemplo não prometer melhorar a educação reforma agrária era até 2014 a mesma coisa não dava pra nenhum candidato ou candidata não prometer reforma agrária saiu de cena saiu de cena hoje em dia os candidatos do mal chamado campo progressista estão se acotovelando pra ver quem tem mais apoio do grande avanço hoje em dia é muito difícil a gente ter coragem de falar em nacionalização dos setores estratégicos da economia e tomar de volta o que foi privatizado eu vou dar um exemplo pra vocês campanha 2018 eu iniciei a campanha eu sou milho tanto perceber o PCB em 2018 apoiou o Boulos eu iniciei a campanha muito empolgado com a campanha que o Boulos estava fazendo e terminei a campanha meio frustrado como o Boulos conduziu a campanha uma das coisas que me deixou muito puto é que a gente fez um programa o programa Vamos vários debates várias coisas mas a esquerda tem uma mania de fazer programa e não cumprir o programa que ela mesmo faz isso é engraçado aí no programa Vamos tinha uma defesa de abrir um processo pra tentar renacionalizar a Vale a Vale em 2018 tinha acabado de destruir mais uma cidade tá ligado? a Vale tinha acabado de destruir duas cidades tava num momento de um debate nacional muito forte sobre o papel da Vale do Rio Doce é só Vale né? Vale do Rio Doce era porque era estatal e da própria mineração na economia brasileira e aí a gente colocou no programa Vamos um debate sobre a estatização da Vale o Boulos na eleição em momento nenhum falou desse aí porra tá num momento em que a Vale destruiu duas cidades tá com a imagem ultra negativa a Vale inclusive contratou uma consultoria de risco porque tem uma amiga que trabalhava lá acompanhou acompanhava a gestão de redes essa consultoria de risco e a Vale tava com a imagem ultra negativa na sociedade brasileira e aí um dos termos mais buscados em relação ao nome Vale era quem é o dono da Vale ouvia no Google pra saber quem tem que odiar tá ligado? quem é o dono da Vale e a gente a gente não né o Boulos que era o nosso candidato não colocou em debate por exemplo a estatização da Vale ou no mínimo imposto substantivo sobre a mineração considerando seus impactos ecológicos e sociais então assim se a gente não enfrenta as bases do pensamento reacionário as bases dessa desse bafo fascista e a base é a base econômica da coisa né porra a TeleSul quem aqui conhece a TeleSul levanta a mão por favor muito bom a TeleSul não veio pro Brasil porque o companheiro Lula não quis porra o João Roberto Marinho ligou pro Lula e falou que não queria a TeleSul no Brasil e o Lula não deixou a TeleSul entrar como emissora de alcance nacional o Silvio Santos quebrou o Silvio Santos quebrou o Banco Panamericano entrou em falência era o momento que o governo federal poderia pegar o SBT sem passar pelo congresso poderia pegar o SBT sem passar pelo congresso nacional então não tem nem essa desculpa não tinha base maioria no congresso não o presidente Lula vai lá e autoriza a Caixa Par que é um ramo de investimento da Caixa Econômica Federal emprestar bilhões pra salvar o Silvio Santos aí tem um vídeo do Alisson lendo o Mascaros falando disso e o Mascaros todo educadinho terno aí o Mascaros termina falando todo castigo pra corno é pouco o cara poderia ter pegado uma parte do SBT e transformado uma parte da TV Brasil ampliando muito o alcance da TV pública o cara decidiu dar bilhões pro Silvio Santos pô o Silvio Santos tá agarrado com o Bolsonaro quem terminou de dinheiro a rede recorre tá ligado foi o governo petista pra fazer contraponto a Globo confiou no Edir Macedo é porra e ó e tem uma pichação lá em Piedade em Piedade é um bairro de Jaboatão que é a cidade que eu moro em Jaboatão dos Guararapes aí na época do golpe picharam no muro Michel Temer e a Globo traidores aí toda vez que eu ia dar uma corridinha na praia que eu não tinha tempo pra fazer isso agora eu não faço mais não toda vez que eu ia dar uma corridinha na praia eu parava e eu ficava meditando sobre esse muro né Michel Temer e a Globo traidores alguém confiava na Globo tá ligado assim porra você só é traído quando você confia em alguém aí tem alguém que confiava na Globo e no Michel Temer é foda né acho que coisa engraçada então veja aí alguém pode dizer assim né alguém de maneira legítima pode dizer assim mas Jones a sua proposta de a gente debater revogar contra a reforma trabalhista e pegar de volta o que foi privatizado como aberta distribuidora não tem maioria hoje na sociedade brasileira vou dizer verdade mas Jones pronto comecei falando do aborto né do direito da mulher ao aborto mas Jones hoje a maioria da sociedade brasileira recusa o direito ao aborto da mulher eu nem sei se é verdade isso inclusive só abrindo um parênteses rápido tem uma pesquisa do instituto Patrícia Galvão que mostra que 70% dos brasileiros consideram aborto uma questão de saúde pública eu tenho sérias dúvidas se esse pressuposto que é dado como óbvio é real se a maioria do brasileiro é meu celular não se a maioria do brasileiro é deixaria de votar no candidato porque ele defende debater o aborto como questão de saúde pública e descriminalizar o aborto tenho sérias dúvidas sobre isso mas voltando aqui então é claro que hoje hoje a gente não tem força suficiente para impor reforma agrária radical e acabar com o latifúndio tudo isso é evidente tudo isso são obviedades só que aqui entra a questão principal e aqui eu caminho para a conclusão nenhuma pauta nenhuma bandeira nenhum programa político tem força de maneira natural pela graça do nosso senhor Jesus Cristo essa força precisa ser construída a partir de militância a partir de organização a partir de debate a partir de conquistar como se diz o bordo do movimento estudantil corações e mentes para uma pauta então dentro de um realismo político sem desconsiderar os limites do hoje a gente precisa desde já criar as bases para o futuro porque o futuro é construído hoje então se a gente não cria as bases de um programa radical que realmente vá até a raiz da questão e comece a reconstruir o Brasil de verdade se a gente não cria as bases desde hoje para reverter todas as privatizações todas as contrarreformas para garantir que a gente tenha aposentadoria gente vocês aqui essa primeira fileira que tem muito jovem vocês não vão se aposentar e eu também não porra tá ligado nisso a gente não vai se aposentar que bagulho sinistro é esse tem uns negócios na Coreia do Sul e no Chile porra que é altíssimo nível de suicídio de pessoas idosas porque a galera não tem aposentadoria a galera se mata porra e na Coreia do Sul tem um bagulho de um altíssimo índice de prostituição de mulheres idosas a galera não tem aposentadoria e acaba indo para a prostituição para tentar sobreviver com 70 anos de idade bota fé no nível de barbárie que é isso a gente não vai ter aposentadoria a gente não fazer alguma coisa então tipo ninguém ninguém absolutamente ninguém discorda da necessidade de derrotar o Bolsonaro ninguém discorda da necessidade de derrotar o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro mentira tem algumas pessoas que discordam gostam do Cláudio Castro e tal vão para a festa enfim ninguém discorda de nada disso mas a gente precisa debater o como a gente vai derrotar não essas figuras individualmente a gente precisa debater como a gente vai derrotar o programa político que eles representam e as bases sociais que deram condição de eles existirem para que eles não existam mais porque note bem eu venho de um estado de Pernambuco que tem 16 anos do dito governo progressista o PSB governa 16 anos junto com o PCdoB junto com o PDT junto com o PT quando o Jarbas Vasconcelos e o Mendonça Filho na verdade o Jarbas era governador saiu para o Mendonça do Dens ser candidato o debate em 2016 era derrotar o neoliberalismo o neoliberalismo e derrotar a direita derrotar o Mendonça Filho suave estava numa frente lá de apoio ao Eduardo Campos que estava quase todo mundo junto beleza o Eduardo Campos ganhou sabe o que mudou em Pernambuco objetivamente? porra nenhuma Recife é a capital mais desigual do Brasil desde 1991 o que mudou? nada Recife é uma das capitais com o maior número de população de rua há mais de 20 anos e proporcionalmente vis-a-vis à população o número de pessoas em situação de rua Recife é pior que o Rio de Janeiro e São Paulo quem aqui já foi pra Recife? levanta a mão por favor todo mundo que já foi pra Recife aqui deu uma passeada ali no Marco Zero no Centro Histórico reparou a quantidade de pessoas em situação de rua que tem como cresceu na Paisano sabe o que mudou? porra nenhuma Recife vis-a-vis o nível de renda tem uma das passagens mais caras do Brasil sabe o que mudou no modal do transporte? piorou porque era uma empresa pública o Eduardo Campos desmanchou montou um consórcio privado que todo ano aumenta a passagem e o anel B já é mais de 5 reais lá quase 6 conto a passagem bota fé e a gente vai indo assim ó Recife quando o governo progressista ganhou Recife tinha 8 mil presos 16 anos depois Recife tem 33 mil presos no sistema prisional e carcerário que tem capacidade pra 12 mil e Recife tem presídio privado Pernambuco tem presídio privado tá ligado? então assim objetivamente objetivamente nenhuma das bandeiras históricas da gente foi realizada mas derrotou ó Mendonça Filho derrotou o Mendonça Filho para para o PSB executar basicamente o mesmo programa é igual aí alguém pode pensar é ah Jones você é muito esquerdista tá dizendo que é tudo igual veja não é igual não o Eduardo Campos por exemplo antes de falecer que Deus o tenha ele tinha uma mania de fazer um tal do programa piloto o que ele fazia? ele fazia um programa massa é tipo o programa atitude o programa atitude não sei se quem aqui conhece o programa atitude? quase ninguém depois dei uma pesquisada é um programa avançadíssimo na política de na questão das drogas agora é um programa avançadíssimo que no estado de 10 milhões de habitantes só teve 200 pessoas Eduardo Campos criou vários programas de proteção a pessoa ameaçada de morte sentados no chamado PPK é também um programa muito avançado que garante que por exemplo a pessoa ameaçada de morte ela vai ser protegida e aí vai ter casa vai ter escola vai ter acompanhamento de psicólogo vai ter assistente social e eu conheço a galera que trabalha lá é massa bota fé é do carai atende 60 pessoas então assim várias políticas de proteção e promoção dos direitos humanos que são interessantíssimas mas que tem uma proporção de um projeto piloto que não atende quase ninguém então assim não é a mesma coisa lógico mas no que é central no que fundamenta o poder econômico que é onde a coruja dorme né porque como diria aquela famosa frase do assessor lá do 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 Kennedy é economia estúpido onde a coruja dorme são fundamentalmente a mesma coisa então o que está em jogo hoje não é só derrotar Bolsonaro embora repito isso seja central o que a gente precisa debater concretamente que a gente precisa cobrar das nossas lideranças políticas dos nossos candidatos e candidatas aliás pré-candidatos e pré-candidatas porque ainda não é candidato das figuras dos intelectuais e por aí vai é colocar em debate real como não só derrotar o bolsonarismo do ponto de vista eleitoral mas como derrotar esse programa político e criar as condições para que nunca mais surja outro Bolsonaro nunca mais a gente passa por essa merda porque eu particularmente não aguento mais envelheci esses dois anos envelheci um em cinco apareceu tanto cabelo branco aqui é porque eu pintei o cabelo vocês não estão vendo mas foi foda tá ligado eu não quero passar por isso de novo e eu quero ter futuro nossa perspectiva de apostadoria nossa perspectiva de emprego nossa perspectiva de renda nossa perspectiva de transporte nossa perspectiva de cultura nossa perspectiva educacional é trágica é trágica eu fico pensando com todo respeito o que passa na cabeça por exemplo de quem está agora fazendo um doutorado na universidade está fazendo um doutorado para quê? tá ligado? tipo e aí gente com todo respeito não é para ninguém desistir não viu gente segurando aí termina essa merda mas na moral estou fazendo um doutorado para quê? assim hoje sem uma mudança de rumos no país sabe a gente está tudo fodido então eu não aceito e aí eu vou concluir de verdade eu já falei que ia concluir umas três vezes mas o Daniel falou que eu podia falar livre que era o tempo à vontade então eu não estou falando então eu não aceito esse debate que é assim não cala a boca vamos se aliar com qualquer um que é para derrotar Bolsonaro não eu tenho uma raiva de Bolsonaro mas eu tenho uma raiva igual ou pior que o Paulo Guedes do Paulo Guedes e do que ele representa não é do Paulo Guedes que sai enquanto indivíduo não é do que ele representa enquanto projeto econômico porque vejam o Bolsonaro ele é o bobo da corte isso não significa diminuir a responsabilidade do Bolsonaro enquanto ele é criminoso genocida e fascista mas ele é o bobo da corte quem comanda mesmo o assalto da quadrilha é o Paulo Guedes é o Campos Neto que é presidente do Banco Central tá ligado a equipe econômica que tá por exemplo entregando a Petrobras de graça toda semana então nosso desafio nessa luta antifascista não é transformar Bolsonaro no fetiche não é fazer como o senhor Marcelo Freixo tá fazendo aqui no Rio de Janeiro o senhor Marcelo Freixo pegou Arminho Fraga que é um sociopata liberal responsável por um bocado de desgraça que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na época do governo FHC e começou a andar com Arminho Fraga dizendo assim ah não eu tenho que andar com Arminho Fraga pra derrotar o Bolsonaro pra manter o mesmo projeto econômico que o Cláudio Castro tá tocando Raul Raul Digo mas de Pernambuco o Pernambuco é massa mas ele tem umas presepadas também que é foda mas a seu valença de lá então tá empatado esse Raul Júgman ele foi ministro do governo Temer na época daquela intervenção militar no Rio de Janeiro diretamente envolvido e implicado na intervenção militar o senhor Marcelo Freixo na época do assassinato da Marielle falou que o Raul Júgman estava dificultando as investigações e eventualmente protegendo os assassinos da Marielle porque estava dificultando as investigações fazendo com que o processo andasse de maneira mais devagar o Raul Júgman hoje em dia é coordenador do programa de segurança do Marcelo Freixo camaradas o Lenin dizia que a gente tem que ter máxima flexibilidade na tática mas máxima rigidez nos princípios máxima rigidez nos princípios tem algumas linhas que não podem ser cruzadas porque senão as derrotas aliás as vitórias eleitorais virão derrotas políticas quando a gente se junta com Arminio Fraga quando a gente se junta com Raul Júgman quando a gente se junta com Eduardo Paes quando a gente se junta com César Maia quando a gente se junta com Rodrigo Maia a eventual vitória eleitoral vira uma derrota política porque muda tudo em termos de as figuras para continuar tudo como está e eu repito a gente tem uma escolha é uma escolha difícil é uma escolha doída é uma escolha dolorida que é aceitar calado mais um pacto de esquecimento nacional aceitar calado mais uma anistia ampla, geral e restrita em nome de um possível alívio imediato aceitar calado um novo acordão ou tentar desde já criar as bases para transformar radicalmente esse país criar as bases para uma revolução brasileira criar as bases para enfrentar os nossos inimigos porque os nossos inimigos eles não só não têm cessado de vencer como eles têm nenhum pudor de nos matar e eu acho muito estranho quando o inimigo quer nos matar efetivamente nos matou em massa e do outro lado a gente está dizendo eu quero diálogo eu não quero diálogo com quem quer me matar eu não posso fazer o que eu quero eu não posso dizer o que eu gostaria que agora que a gente é pré-candidato tem umas fescuras aí que tem umas coisas que não pode falar mais por causa do TSE o TSE é foda o TSE me vigia mais que minha mãe quando eu era pequeno eu não acho que é aceitável a gente mais uma vez trabalhar nessa perspectiva de conciliação pelo alto que muda tudo para manter tudo como está eu estou cansado não cansado da militância estou cansado desse dessa eterna busca de não ser radical eu lembro eu vou terminar de verdade dessa vez é sério mas um exemplo histórico eu lembro que quando o Jânio Quadros renunciou o Jango estava na China numa missão diplomática internacional e aí os ministros militares deram um golpe e não queriam deixar o Jango assumir o Brizola lá no Rio Grande do Sul pegou em armas depois veio o PCB em apoio e aí conseguiu o apoio do terceiro exército do Rio Grande do Sul se montou uma grande guarda de mais de 50 mil homens armados e aí o Brizola chegou para o Jango e falou assim Jango vamos pegar nossas forças armadas antigolpistas tem um apoio também do governador do Ceará Ceará não desculpa do Goiás que era o Mauro Borges Mauro Borges né não é isso vamos pegar as forças armadas vamos pegar o povo em arma e vamos marchar até Brasília depois golpistas fazer uma nova constituição e lhe imporçar com plenos poderes o Jango né a gente já viu esse filme o Jango não quis fez um acordo para instituir um parlamentarismo em que o primeiro ministro foi Tancredo Neves os milicos golpistas aceitaram nesses dois anos entre a campanha da legalidade que virou filme eu não gostei do filme mas assistam nesses dois anos entre a campanha da legalidade e o golpe foi o que os milicos fizeram saíram trocando os comandos militares que tinham militares considerados de esquerda trocaram logo o comando do terceiro exército do sul né que esse ali o Abrizola foi defender a constituição então os milicos foram preparando o ambiente para o golpe quando veio o golpe saiu um comboio lá de Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro tinha um batalhão que era fiel o Darcy Ribeiro liga para o Jango não tinha celular na época era um pá liga para o Jango fala estava vindo um comboio de Minas Gerais o coronel não sei das quantas falou que tem aviação disponível para bombardear São Paulo como sempre ficou naquele meio do caminho esperando ver o que ia acontecer estava vários batalhões prontos para o golpe mas ficou mais ou menos esperando o governo Jango poderia ter mandado bombardear aquele bando de golpistas safados saindo de Minas Gerais e ali alguém pode falar ah Jonas mas a frota dos Estados Unidos já estava na costa brasileira e poderia invadir tudo isso é verdade mas a história é feita de um bagulho é louco invasão por invasão invadiram o Vietnã invadiram a Coreia invadiram Cuba foi uma merda morreu muita gente mas segurou a revolução né então medo se for por medo de invasão dos Estados Unidos é melhor a gente se matar logo porque a gente sabe que se a gente começar um processo de transformação aqui de esquerda vai ter interferência direta dos Estados Unidos isso não justifica nenhum tipo de recuo covarde pois bem o Jango numa reunião que quem relata isso é o Silvio Tendler naquele documentário os militares pela democracia eles resistiram alguma coisa assim tem no Youtube é um documentário do Silvio Tendler muito bom dos militares falando da democracia o Jango numa reunião com o Brizola fala aquela uma das coisas mais vergonhosas da história brasileira que quer evitar o derramamento de sangue e o derramamento de sangue veio e foi só do nosso lado e decide sair do Brasil o Brizola vira pra ele e fala assim vai embora traidor nunca mais voltarás ao Brasil o Brizola fez essa previsão o Jango morreu no exílio e nunca voltou ao Brasil hoje a gente sabe inclusive que ele foi assassinado pelo Hermelico aí o Brizola nos anos 80 mudou de posição veio dizer que não dava pra resistir não sei o que mas conversa revisando a história de outro momento dava o golpe veio o banho de sangue veio durou 21 anos e aí eu enquanto historiador enquanto alguém que para muito pra analisar a história sempre fico pensando que falta em muitos momentos na história brasileira alguém pra dizer um não alguém pra dizer um basta alguém que eu falo uma força política coletiva evidentemente não é um indivíduo alguém pra dizer um basta alguém pra dizer não bicho não concilia uma porra nenhuma não não agora é a hora da gente ir pro pau de volta não agora a gente quebra o cacete de volta a gente não vai abrir mão das nossas bandeiras a gente não vai abrir mão das nossas pautas históricas e eu acho que esse é mais um momento em que a gente vai decidir se esse país vai ter uma nova conciliação com o Sarney do passado né o Sarney sair da ditadura em prazer militar agora os Alckmin e companhia os Geddel porra bicho aqui abrindo parênteses aqui né na moral o PT e o companheiro Lula não contentes em fazer merda eles atolam a mão assim de um jeito assustador que se aliaram com o Geddel Vieira de Lima lá do PMDB da Bahia aquele né 51 milhões em mala tá ligado então assim a gente vai mais uma vez conciliar a gente vai mais uma vez fazer uma pactuação pelo alto a gente vai mais uma vez não enfrentar os nossos inimigos e vendo o que dá pra tentar melhorar um pouquinho quem sabe eu acho que a gente tem que seguir outro caminho eu acho que a gente tem que seguir o caminho da radicalidade eu acho que a gente tem que seguir o caminho do enfrentamento e eu acho que hoje a maioria da classe trabalhadora desse país não tá nesse caminho mas algumas pessoas tem que dar o primeiro passo pra tentar conquistar o conjunto do nosso povo eu convido vocês a dar esse passo e a gente criar as condições pra que a gente não esteja mais num espaço como esse debatendo as misérias do Brasil mas debatendo que mudança a gente quer fazer e pode fazer pra transformar esse país muito obrigado e aí Daniel falei que sua porra Obrigada.